O candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, cumpriu a agenda em São Paulo nesta segunda-feira. Pela manhã, o presidenciável foi uma cooperativa de catadores de material reciclável, onde defendeu a substituição dos lixões pelos aterros sanitários. Na ocasião, Haddad assinou um compromisso com 13 propostas da categoria e recebeu o apoio do Movimento Nacional dos Catadores. À noite, o candidato participou de um ato político com apoiadores. Na fala aos militantes, o petista fez críticas a Jair Bolsonaro. Eu quero dizer para ele uma coisa muito simples. O projeto que ele representa já perdeu, já está derrotado, não tem chance de prosperar. A humanidade jamais vai concordar com o arbítrio. Ela pode até num momento de delírio, de perturbação, de raiva, de ódio, ela pode até querer abraçar, querer abraçar um projeto que ele representa. Mas a gente acorda desse pesadelo e realiza a humanidade que todo mundo tem dentro de si. Haddad também se disse honrado pelo apoio crítico que recebeu nesta segunda-feira da ex-concorrente Marina Silva da Rede. Nesta terça-feira, ele faz campanha no Rio de Janeiro, onde se encontra com representantes da Congregação das Igrejas Evangélicas. O presidenciável ainda participa de um ato político nos Arcos da Lapa, na região central da capital fluminense. A gente vai ter um ato político que ele representa 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 um ato político que ele representa